Na bancada, fonte Lark, 25 amperes, é o que diz aqui um colega aí da faixa do cidadão que operava nesse grupo aqui, no canal 15, na cidade de Resende, era o SPAC, Serviço de Proteção Apoio ao Caminhoneiro, tinha até um adesivo aqui da frequência aqui, vamos dar uma olhada Como é que está isso aqui? Não liga Troquei o fusível, ela começou a dar um sinal, ela liga, mas atenção Quando eu desliga o relé lá dentro, dá 5V, 4V, 3V, a proteção dela está desabilitando Fonte aberta Essa aqui Bem suja Olha a sujeira que está a fonte do camarada Olha só E a de aranha Bom Depois da limpeza Agora melhorou, né? Dá até para enxergar o nome dos componentes na placa Isso aqui foi descarga elétrica Foi a mesma que danificou o rádio Então Trocar regulador, transistor Aqui atrás Essa fonte Vem com 3 transistores Estão em curto E depois testar Tchau 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 Obrigado.